E aí, cara, uma dúvida que eu fiquei aqui, por exemplo, existe estratégias onde, no mesmo produto, onde cria-se uma comunicação pra público frio e quente, e aí usa-se esses dois tipos de funilha de diferença simultaneamente? Sim, sim. Tem um projeto que eu tô fazendo exatamente isso. Um público mais consciente. Pode ser público frio, mas público mais consciente. Sempre tentando entender o nível de consciência do público, páginas de vendas abertas. Porém, eu vou fazer uma VSL pra público com nível de consciência mais baixo. Que é a pessoa que talvez nem está vendendo na internet, mas ela tá querendo buscar uma oportunidade. Uma forma de ter uma renda a mais. Então, eu vou fazer uma VSL, mais fechada. Eu vou fazer a VSL e não vai ser página de vendas abertas. E eu posso rodar, eu vou rodar isso ao mesmo tempo. Um com público de nível de consciência, mas outro com público de nível de consciência mais baixo. E aí, seriam dois tipos de e-copy diferentes. Sim, daí eu faço. Porque meu anúncio, qual que é o principal objetivo dele? É conseguir o clique, né? Então, quando a e-copy, a gente tá falando de comunicação. Então, meu anúncio, ele tem que comunicar com a minha página. Eu gosto de fazer muito anúncios, muito com chamadas, parecida, muito semelhantes com a headline da minha página. Pra manter a comunicação. Até mesmo, se eu conseguir manter as cores do meu criativo com a página, pra ter essa congruência, essa continuação de comunicação melhor. Porque se eu tô com um criativo aqui que fala uma coisa aqui e aqui fala outra, não vai conectar. Mesma coisa, sei lá. Tu quer entrar numa pizzaria, daí tá lá. Aqui se vende pizza. Daí, tu entra e a pessoa não tem pizza, só tem hambúrguer. Aí, tu olha, não. Eu quero pizza. Tu vai pegar e vai sair. Então, se o meu criativo comunica uma coisa e a minha página a outra, a taxa de evasão vai ser muito grande. As pessoas, não. Tá estranho isso aqui. Vai pegar e vai sair. Independente se é público frio ou quente. Independente. O público quente, daí a gente pode entrar em outros termos aqui. Mas mesmo em público quente, vamos dizer assim, a taxa de retenção na página seria maior. E de conversão. Mas mesmo assim, seria muito estranho. Mesmo para o público quente, se você conseguir manter a comunicação, a conversão vai ser maior. Ou seja, dá para fazer vários funis de vendas para o mesmo produto. Sim, com certeza. Legal. É legal dizer isso, porque às vezes a gente traz aqui uma técnica, uma teoria para as pessoas, só que por vezes o player tem dificuldade de explicar a estrutura por trás dessa técnica. Então, o cara fala, ó, funil de vendas, mas não sabe que dentro de um funil tem várias coisas para serem feitas que você trouxe aqui. Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados reais como esses aqui, ó. Todos os dias, mais de 5 dígitos em 2023. Eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que gera esses resultados diários vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia. Obrigado. Obrigado. O que é isso?